Agora, Marcelo, nós estamos passando por discussões do reajuste dos servidores, discussões orçamentárias e seguimos com risco fiscal e tributário sempre no radar. Por outro lado, o governo central tem um superávit primário de 3,8 bilhões de reais em novembro, segundo a instituição fiscal independente, órgão de monitoramento da política fiscal ligado ao Senado. O déficit primário do governo central terminou em 2021 com mais de 38 bilhões de reais, sendo que a projeção para o ano, o indicador, era de um déficit bem mais alto, de 83 bilhões de reais no ano passado. Então, como é que você avalia o nosso cenário fiscal brasileiro? O cenário fiscal acabou, essa polarização política no Brasil acabou atrapalhando muito a avaliação do que está acontecendo com a política fiscal brasileira. No ano passado, realmente, quando começou o ano, você tinha a expectativa daquele sistema de coleta de expectativas do Banco Central que você tivesse um déficit primário de 3% do PIB, um déficit que ia ser, assim, dado o tamanho, uns 250 bilhões de reais de déficit público entre estados, municípios e governo federal. O ano ainda não saíram os dados definitivos, a instituição fiscal está fazendo uma avaliação do que deve ter sido o ano passado, mas já conhecemos os resultados até novembro, você mencionou, o ano até novembro, ele já tem superávit em 12 meses, na verdade, no acumulado do ano, de janeiro, novembro, tem um superávit expressivo, mas como geralmente dezembro é um mês de déficit, esse superávit deve diminuir. Na avaliação que eu tenho, eu estou esperando, assim, que a gente tenha um superávit primário no ano que vem, em torno de 0,5% do PIB, que é ainda melhor do que a instituição fiscal independente está colocando. E ela soltou esse dado do ano passado e ela está com uma expectativa que você volte a ter déficit primário esse ano. Eu acho que é um pouco mal colocada essa expectativa da instituição fiscal independente para esse ano. Eu acho que a gente repete o superávit do ano passado. Na verdade, é possível até que a gente tenha um superávit maior, em termos primários, do que do ano passado. Ou seja, a gente vai continuar com essa política fiscal cada vez mais apertada, que é, inclusive, a primeira vez que a gente tem uma alta de juros ao mesmo tempo em que você aperta a política fiscal. Essa pressão de superávit foi, assim, o governo brasileiro tem uma capacidade de criar problemas que não eram necessários. Eu acho que vai ficar só no ruído. É bem provável que você tenha alguns desgastes com essa expectativa de você ter uma greve no governo federal. E tem uma informação que é muito importante, que depois de abril você não pode mais dar reajuste ao funcionalismo por conta da legislação eleitoral. Seis meses antes da eleição não é possível mais ter reajuste em nenhuma esfera de governo. Então, eu imagino que esse ruído ele vá, ainda teria mais três meses de muito ruído ainda, de indicativo de greve. Mas eu acho que, dado que você tem o teto de gastos, a regra mudou, piorou, mas ainda continua existindo a regra do limite constitucional de gastos. E o espaço que o governo tem para reajuste é muito pequeno. E eu imagino também que os governadores, que você acabou formando um superávit primário muito grande nos estados, por conta da obrigação deles ficarem dois anos sem reajustes, a inflação ter acelerado muito, acho muito improvável que vários dos governadores mais importantes, eles decidam perder o espaço para o investimento em troca de um reajuste muito grande. Eu espero mais que você tenha algumas reposições pontuais nos estados e no governo federal provavelmente vai ter ou nenhum reajuste, ou reajustes muito pequenos. Então, eu acho que o risco fiscal acabou se tornando mais uma percepção do que uma realidade. E ao longo dos próximos meses isso deve ficar mais claro. e acho que até a política monetária e as expectativas em relação ao mercado brasileiro, a própria Bolsa brasileira, taxa de câmbio no Brasil, a gente deve receber mais o efeito desse retorno do tripé macroeconômico brasileiro à operação da economia brasileira e à evolução do preço dos ativos no Brasil. Obrigado.